Amigos, minhas amigas, muito boa noite. Canal Flamundi chegando nesse pós-jogo de Flamengo 2, LD1 também 2. Que lambança foi que o Rogério Ceni fez hoje nesse jogo. Cara, eu vou dizer pra você aqui uma coisa. Não tem como falar do pós-jogo sem começar falando Rogério Ceni. Ô Rogério Ceni, quase que você coloca a classificação do Flamengo por água abaixo. O que você arrumou hoje foi uma catástrofe. O que você fez hoje foi, cara, eu não sei o que dizer. Onde você arrumou o Léo Pereira na lateral esquerda. Tá vendo? Caiu aqui o negócio aqui, ó. E deixar o Ramon no banco. Entrou com três zagueiros. Colocou, eu entendi, Asgaeta no banco, Diego no banco. O Bruno Henrique no banco. Cara, o que você fez? Rogério Ceni, o que você fez? Você tá pensando o quê? Ah, eu tô pensando em mim, que eu vou descansar o time. Que eu quero ganhar o campeão. Que eu quero ir roda no Flamengo. Tem quase 40, mas você não tem nenhum. Então você tá pensando no seu currículo. Se você tivesse pensando na instituição, você colocava o melhor que o Flamengo tem, porque é Libertadores, caramba. Não é campeonato do Carioca, você tem quase 40, não. Ó, cara, esse juiz também... Rapaz, ó, eu acho que é o BAP que vale eu comer bolo, resolver essas coisas de arbitraria, essas coisas... O BAP, você tem que impedir pra banir esse juiz. O que ele fez hoje é errar desde o primeiro tempo. O Raul me faz uma falta, ele dá o cartão valendo pro Bruno Henrique, me tira o Bruno Henrique no jogo contra o Vélez, porque se o Flamengo não empata, ia jogar a classificação contra o Vélez, e o Bruno Henrique é do erro do juiz ruim desse. Rapaz, esse jogo hoje foi, ó... Ó, ó, ó... Que, ó... Dissuado por causa desse Rogério C, ridículo! E desse juiz horrível! No mais, o Flamengo entrou em campo hoje com... Gabriel Batista, Mateuzinho, aí começou a lambança. William Aram, Gustavo Henrique e Léo Pereira de lateral esquerda. Léo Pereira de lateral esquerda. Ó, já que você não, cara, eu não... Aí entrou com o Vitinho, Everton Ibeiro, Pedro e Bruno Vian. Ó, vou falar um pouquinho do resumo do jogo aqui, porque, na minha cabeça, tá... Tá demais. Logo aos três minutos, o Aram recebeu uma grande bola do Gesso, mas... Tava ali, um pouquinho à frente, o Júnior está no impedimento, já aos cinco minutos, o Gabigol recebeu bela bola de Gesso, infiltrou ali, o Gesso infiltrou, o Gabigol também é louco ele, o Gesso deu a infiltrada, bateu na trave, capuchosamente a bola ficou na trave. Já aos 14 minutos, o Cruz, o Cruz da NDU, recebeu um grande passe ali, na cara do Gabriel. O Gabriel ainda deu uma espalmadinha na bola, a bola bateu nele, e foi tiro de método do Negão. Já aos 14 minutos, o Aram foi expulso, completando seus 300 jogos caminhos do Negão, a cereja do bolo do Aram foi uma expulsão, não vou falar mal do Aram, nem bem do Aram, aliás, eu vou falar bem do Aram, porque um jogador que completa 300 jogos caminhos do Flamengo, algo de especial a jogada não tem. Então, Aram, meus parabéns, parabéns do canal Flamundi, beleza? Aos 25 minutos, o Rogério Ceni tirou o Efe do Ribeiro, e colocou o João Gomes, para ele dar uma fechada ali no meio do campo. Já aos 32, tabela de Géssica, o Mateuzinho que cruzou, o Pedro brigou no alto, ganhou no baixo, deu um totalzinho, a bola passou a conta. Até que o juiz, nessa hora, estava muito bem, porque ele estava muito bem posicionado, ele deu o gol. Gol esse que o Banderique tinha que ter dado, não deu. Ainda bem que o juiz estava bem colocado, já que não tem VAR, né, já não tem VAR, né, na primeira fase, levanta dois, é uma vergonha isso também. Já aos 34, escanteio para o Edeu, que fizeram jogada ensaiada, e o... o rapaz lá cruzou, e o Amarilha, ganhou do Gustavo Henrique, e empatou o jogo para o Edeu. Às 47, o Mateuzinho ganhou grande bola ali de Gabigol, cruzou, a bola sobrou para o Gabigol, que bateu, tivesse torcido, tinha tirado, dá torcido. Já no segundo tempo, o Flamengo voltou com algumas substituições, voltou com o Bruno Henrique, no lugar de Gabigol, e Ramon, 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 tinha que entrar jogando, no lugar de Léo Pereira. Aos 8 minutos, o Gerson tomou o cartão amarelo por reclamação, a falta do Vitinho, o juiz foi lá, e metou o cartão amarelo no Gerson. A falta do Vitinho, o juiz vai lá, e mete o cartão amarelo no Gerson. Ridículo esse juiz. muito horroroso. Aos 15 minutos, o João Julio, colocou a bola no alto, o cruzamento, que o Bruno Viana é infantil. O Bruno Viana foi para o lugar de escosta, o cara se colocou com o peito. O cara faz as armas de família, que está de brincadeira, essas bolas alçadas na área. O cara cruzou a bola, o Bruno Viana ficou olhando para a bola. O cara só se colocou com o peito, e o outro empurrou para as redes, fazendo assim, 2x1, para a NDRU no Maracanã. Johan Julio, é o nome do cara, que fez o gol. Aos 16 minutos, o Gerson, saiu do Arrascaeta, e o Diego entrou no lugar do Vitinho. Aos 27 minutos, uma confusão gigantesca, foi onde eu falei, que o juiz errou muito bem, porque o Arrascaeta enviou a bola para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique viu que estava impedido, e não foi ele jogado. Aí o Amor foi ele jogado, deixou a sona no cara, assim, parecia que estava com o cartão amarelo. Deu uma confusão danada, e ficou aquele para cá, aquele para lá, aquele para cá, e pôr daqui e pôr de lá. O juiz me arranca o cartão amarelo, e dá para o Bruno Henrique, que não tem nada a ver com a situação. Você contar que o Bruno Henrique tem 1,87m, e o menino tem 1,60m. O Bruno Henrique tem 1,87m, mentir no jogo contra o Velho, e perderam o que precisa desse jogo. Ainda bem que o Bruno está descansado. Porque só bem que não precisa jogar esse jogo contra o Velho, e se deram o Bruno Henrique, por causa do erro do juiz. Rapaz! Aí, aos 43 minutos, o Arrascaeta enviou a bola para o Bruno Henrique. Ele ganhou no alto, e foi cruzar a bola, pegou na mão do jogador, do jogador da Ndu, Que é o jogador lá Que é o nome dele, é o Guerra Na mão do Guerra Então falta perigosa ali Quase na linha de fundo ali, praticamente um mini escanteio Que o Arrascaeta com categoria Levantou no alto, na cabeça Do Bruno Henrique Que estava sendo marcada pelo Guerra também Que não subiu e o Bruno Henrique Testou empatando o jogo Aliviando o jogo Para o Flamengo, para mim Para você, principalmente Para o Rogério Senna Pestiu isso, horrível É Rogério Senna Rapaz, eu Ó Meus amigos, minhas amigas Esse foi o resumo de Flamengo Já classificado Quinta-feira joga contra Contra o Velha Sato Podemos chegar primeiro Na classificação geral Mas graças a Deus classificado Esse foi Um bom jogo de Flamengo 2 LDU 2 Beleza? Voltamos em qualquer momento Com o plantão Flamengo Ou amanhã com mais vídeo Minha paciência aqui Esgotou o Flamengo Senna e desse juiz Mas graças a Deus Estou tudo certo E o Flamengo está Classificado Beleza? Meus amigos? Beleza? Minhas amigas? Não se esqueçam Vem que o deixou mais Deus É mais Minhas amigas Minhas amigas Minhas amigas Obrigado.